debate. Elas chegaram, mais de 67 mil doses pousaram hoje para reforçar a campanha de vacinação contra a covid-19 e o governador Banês Rocha anunciou que a primeira dose para pessoas de 66 anos vai voltar a ser aplicada amanhã. Toque de recolher, Detran abordou mais de 4 mil motoristas nas pistas depois das 10 horas da noite e pediu de ajuda. O Hemocentro de Brasília precisa com urgência de sangue do tipo B negativo. Vamos falar aqui também das quadrilhas que ficam enroladas e se dão mal. Golpistas que se disfarçam de funcionários de empresas de telefonia para furtar cabos de energia foram presos. E mais, música, emoção e homenagem a profissionais de saúde. Olá, eu sou o Rodrigo Orengo e está começando agora o Banho de Cidade, primeira edição. O GDF confirmou que vai ter campanha de vacinação contra a covid-19 para quem tem comorbidades, mas a imunização só vai ser feita depois de outros grupos prioritários que já estão na fila. A expectativa do governo é que os pacientes de doenças crônicas sejam vacinados depois que os idosos acima dos 60 anos. Mas ainda não há uma data de quando isso será feito. Para isso, um aplicativo de celular vai ser criado para que o governo consiga identificar os pacientes com comorbidades que não são acompanhados pela rede pública. Inicialmente, o cadastro das unidades básicas de saúde será analisado e depois o aplicativo será oferecido para o paciente anexar um laudo médico atestando que tem doença pré-existente. As doenças cardiovasculares são as doenças mais comuns que a gente tem encontrado nos óbitos e depois as doenças metabólicas. Então, existe já pelo Ministério da Saúde um direcionamento em relação às doenças das comorbidades que a gente vai estar vacinando. Ainda falando de vacinação, o governo descartou usar a quantidade disponível para a primeira dose na vacinação dos grupos prioritários. Quem está para tomar a segunda dose, é importante procurar os postos de vacinação porque a imunização se completa com essa segunda dose. É importante que todos aqueles que já tomaram a primeira dose e estão no tempo de tomar a segunda, procure o posto de vacinação porque a vacinação para a segunda dose não está suspensa. As autoridades aproveitaram para revelar que as medidas restritivas que foram implementadas pelo governo reduziram o índice de transmissibilidade da Covid-19 para 0,86 no Distrito Federal, abaixo da média registrada nos últimos dias. Com isso, a taxa regrediu a índices registrados no início da pandemia. E hoje o que era promessa virou realidade, as vacinas chegaram. Quem vai atualizar o cenário para a gente é a Thalita Almeida. Vamos chamar a Thalita aqui para falar com a gente ao vivo, dando todas as informações. Conta aí, Thalita, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Pois é, a vacinação vai ser retomada amanhã, depois de tanta espera, né, idosos que começaram a ser imunizados ainda no último sábado, idosos de 66 anos. Então, amanhã será retomada essa imunização, são mais de 67 mil doses, 14 mil já adiantadas para esse público prioritário amanhã, porque 5 mil, cerca de 5 mil já tinham sido imunizados no último sábado. Então, amanhã é para concretizar e finalizar essa vacinação do público-alvo. Lembrando também que tem algumas outras doses que vão ser redistribuídas para outros grupos, né, o calendário aí, um novo calendário deve ser divulgado nos próximos dias, mas é um quantitativo alto, 67, pouco mais de 67 mil doses chegaram aqui no Distrito Federal. Hoje, a Inframérica, a empresa que administra o terminal, mandou essas informações para a gente, né, quando o primeiro avião pousou aqui na capital federal. Então, a partir de amanhã, público a partir de 66 anos, esse público que esperava o retorno da primeira dose de aplicação desde o início da semana, volta a ser vacinado e ressaltando também que as pessoas que precisam da segunda dose continuam sendo imunizadas aqui no Distrito Federal. E a gente tem agora o comentário do Cláudio Humberto. Com a chegada de novas doses, o governo do Distrito Federal poderá retomar a vacinação de pessoas com 66 anos de idade. A vacinação dessa faixa etária iniciou no sábado passado, mas teve que ser interrompida por falta de doses. Todas aquelas que tinham sido enviadas pelo Ministério da Saúde na quinta, sexta-feira da semana passada, eram destinadas a pessoas que precisam tomar a segunda dose de vacina e também a profissionais de saúde, não aqueles que estão na linha de frente, eles já estão vacinados, e também para o pessoal de segurança pública. Com isso, a faixa etária dos 66 anos ficou para trás, quando na verdade deveria merecer prioridade absoluta nesse processo de vacinação. O que se espera é que o Ministério da Saúde não reduza mais o envio de vacinas, muito pelo contrário, que dê um jeito de aumentar o repasse desse imunizante que todos esperamos. Afinal de contas, há um vírus à solta que precisa ser combatido. E a melhor maneira, a mais eficaz, é a vacinação. Fala aqui da Defensoria Pública da União, que pede na Justiça que hospitais militares do DF atendam civis na pandemia. Quem vai trazer todos os detalhes, até com a resposta do Ministério da Defesa, é o Adriano Oliveira. Vamos direto ao estúdio da Band News FM. Hora de conectar aqui o estúdio do Band Cidade com a Band News. Conta para a gente, Adriano. Boa tarde. Boa tarde, Marengo. Boa tarde a todos. De fato, a Defensoria Pública entrou em contato para tentar utilizar também os hospitais das Forças Armadas. Porque é bom a gente lembrar que a ocupação dos leitos no Distrito Federal está com a taxa acima dos 97%. O Ariano, 97%, 98%, chega a cair às vezes até 95%. E a fila de espera, apesar da taxa não chegar aos 100%, a fila de espera é considerável, sempre aqui no Distrito Federal, com relação a guardando um leito. Então, a Defensoria entrou em contato tentando ver a disponibilidade do Hospital das Forças Armadas para que pudesse ceder leitos também nessa batalha durante a pandemia. Em nota, o Ministério da Defesa afirmou que os hospitais militares estão com um número bem limitado de leitos, assim como os hospitais públicos, sendo que o HFA, por exemplo, não dispõe de leitos ociosos, é o que informou o Ministério da Defesa. O porcentual de militares da ativa infectados é maior do que 13% acima da média nacional. Ainda sobre a questão do HFA, os hospitais militares atendem cerca de 1,8 milhão de usuários entre militares que estão na ativa e nativos, dependentes e pensionistas. Essa foi a justificativa com relação ao questionamento da Defensoria Pública e da dificuldade do HFA de poder também contribuir com o atendimento público, Renko. Valeu, Adriano Oliveira, trazendo informações. Mais uma notícia, Adriano, sobre os leitos de UTI. Só para atualizar para a gente, como é que está o porcentual hoje aí de ocupação? É, o porcentual, acabamos de acompanhar aqui, 97% é a ocupação dos leitos de UTI, a fila de espera acima ainda de 200 pessoas, o que acaba preocupando bastante. A expectativa, né, Renko, é com a construção dos hospitais de campanha, que estão previstos para serem entregues na metade desse mês de abril. Até agora são três hospitais, o que aumentaria em 300 leitos no Distrito Federal. De olho nesses números que preocupam e a gente, claro, continua atualizando. E a gente volta com os dados da Covid aqui no DF. Até o momento, já foram vacinadas 408.166 pessoas. Nas últimas 24 horas, o DF registrou 83 mortes. No total, já são 6.544 pessoas que perderam a vida por causa do coronavírus. Total de recuperados, 734.162 pessoas. Olha, no momento mais crítico da pandemia, queda na doação de sangue preocupa. O Hemocentro de Brasília. Os estoques estão abaixo, estão baixos todos os tipos aí de sangue, principalmente para atender pacientes que estão internados em UTIs com a Covid. Os estoques do Hemocentro de Brasília estão baixos. Se as doações não forem constantes, a reserva pode chegar a níveis críticos. A tendência, se se mantiver o comparecimento que nós tivemos essa última semana, é que eles abaixem mais. Então, há uma tendência de queda se a população não comparecer em maior número para a doação. Ao chegar ao local, o doador passa por uma pré-triagem, onde são verificadas informações como peso e altura, por exemplo. Em seguida, passa por uma triagem com o médico. Enivaldo foi aprovado em todas as etapas. Ele é doador voluntário há mais de 20 anos. Eu senti a importância de ajudar as pessoas e aí eu continuei, nunca mais parei. E sempre que eu puder, eu vou estar aqui. Desde o início deste ano, a média é de 160 doações diárias. Mas na primeira quinzena de março, essa média caiu quase 60% nos dias de atendimento. A gente vive um momento que a solidariedade é mais importante do que tudo. E o Hemocentro, ele está precisando de doação de sangue, em especial o sangue B negativo. Sangue B negativo. Então, eu peço que, dentro da possibilidade, vocês divulguem o mais possível dessa necessidade, para que a gente possa repor o estoque de sangue do Hemocentro. O pedido desta vez é para pacientes graves de Covid internados em UTIs da Rede Pública da Capital. A demanda também cresceu para atender cirurgias cardíacas e oncológicas que estão sendo feitas normalmente durante a pandemia. Para evitar aglomerações, o agendamento é feito pelo site agenda.df.gov.br ou pelo telefone 160, opção 2. Cada pessoa com apenas uma doação pode salvar até três vidas. É, a gente tem que ajudar, por isso que estamos de olho aí no estoque do Hemocentro. Vamos falar aqui de responsáveis pela maior parte dos empregos gerados no Brasil, as micro e pequenas empresas que continuam criando vagas, mesmo na pandemia do coronavírus. Há pouco mais de um mês, a Beatriz começou a trabalhar pela primeira vez na vida com carteira assinada e vai poder tirar alguns planos do papel. Precisava terminar de pagar os meus estudos, realizar o meu grande sonho de terminar a minha faculdade, então para mim caiu feito uma luva. A oportunidade apareceu depois que o Eduardo tomou uma atitude corajosa, abriu mão do antigo emprego para montar o próprio negócio. Essa possibilidade de você conseguir ajudar outras pessoas, trazer outras pessoas para crescer junto, é da gente aqui, né? Então eu vejo isso como sendo muito importante a gente ter essa parceria, né? Tanto a gente precisando delas quanto elas precisando de nós, é para a gente ter sucesso nessa empreitada. Em todo o país, as micro e pequenas empresas geraram 275 mil vagas de trabalho no mês de fevereiro, de acordo com dados do Ministério da Economia. Isso corresponde a 68,5% do total de contratações. Para o SEBRAE, responsável pela pesquisa, o segredo para o sucesso das pequenas empresas é a facilidade de adaptação em momentos de crise. O que nós percebemos agora nesse período de pandemia é que o modelo de negócio criado pelas empresas menores agora teve um sucesso maior, como, por exemplo, algumas empresas não tinham delivery, algumas empresas não trabalhavam com redes sociais. Hoje o que a gente percebe é que as empresas estão trabalhando com redes sociais, que era uma tendência, se tornou uma realidade. Então a mobilidade que a empresa tem, por ela ser menor, ela se adapta muito mais fácil às crises que a gente percebe. Desenvolvimento, parcerias, ela tem uma possibilidade muito maior, pelo tamanho dela, de se ajustar a essas crises. E hoje uma cascata se formou em uma coluna da plataforma C da rodoviária do Plano Piloto. Por causa do aguaceiro, parte do local foi interditada nesta manhã. A água se alastrou pela estrutura da plataforma CID. A pessoa que estava fazendo o vídeo ficou impressionada com a cena. A situação... Aqui é a rodocheira, mistura de rodoviária com cachoeira. A administração da rodoviária do Plano Piloto disse que o vazamento começou por volta das 5 horas da manhã desta quinta-feira. O local foi isolado e recebeu assistência técnica da equipe de manutenção, que solucionou o problema ainda nesta manhã. Acrescentou que o vazamento foi provocado por uma pessoa em situação de rua que subiu no andaime para furtar uma fiação. E foi neste momento que o cano quebrou. Queremos a sua participação aqui no Bande Cidade. Se tiver um flagrante como esse, mande para a gente, mande para o nosso WhatsApp. Então anote aí que é 999769204. A gente também está no YouTube todos os dias. Faço convite para você acompanhar agora no canal Bande Brasília. E basta acessar lá o nosso canal para rever qualquer reportagem. Ora, no Gama, golpistas que usavam uniformes e identificação de empresas de telefonia foram presos. Seis homens, incluindo o receptador dos materiais, foram presos em flagrante próximo ao balão do Gama. O grupo tático ambiental encontrou os golpistas em dois carros. Os criminosos estavam vestidos com uniforme e usavam uma prancheta com ordem de serviço e a logomarca de uma empresa de telefonia. O disfarce era para encobrir um crime, furtos de cabos de energia. Os furtos que já viriam acontecendo há mais de três anos, por conta da investigação do grupo tático, conseguiu prender a quadrilha e está tirando aí uns meliantes que atrapalhavam muito a vida dos clientes e dos trabalhadores da série. O material apreendido foi furtado no sudoeste, mas os golpistas agiam em todo o Distrito Federal. No ferro velho que fica no Gama, a PM apreendeu 250 quilos de fios de cobre. Além disso, os militares apreenderam 30 rolos de cabo, pesando quase uma tonelada. Os cinco integrantes da quadrilha vão responder por furto qualificado e associação criminosa. O dono do ferro velho foi detido por receptação. E alta no preço do milho e da soja, deixando produtores de leite e da Quilodef preocupados. A despesa aumentou quase 24% no último mês. A gente volta em seguida com essa informação. Seu sonho não pode ser interrompido. Com a Aprovec, garantimos a proteção que seu veículo merece. Temos a experiência que você precisa. Estamos há 10 anos no mercado e já impactamos mais de 100 mil pessoas. Protegendo seu veículo em caso de roubo, furto, colisão, capotamento, incêndio, desastres naturais, proteção para terceiros, guincho e muito mais. Tudo isso a partir de R$ 1,69 por dia. Não perca tempo. Faça agora a sua cotação online no nosso site www.aprovecdf.com.br ou ligue para 6141012115. A Show Colchões vai deixar você relaxado de verdade com ofertas imperdíveis. Conjunto Box Casal Molas Ensacadas Ortobom R$ 1.499 em até 12 vezes sem juros. É verdade, 12 vezes R$ 124,90 sem juros. A Show Colchões preza pela saúde e segurança de seus clientes e funcionários. atendendo as necessidades no cumprimento de todas as normas padrão exigidas. Show Colchões. O que você prefere? Um médico que segura sua mão enquanto você morre ou um médico que te ignora enquanto você melhora? Sexta, pica em house. Qual foi o primeiro sintoma do rapaz? A tosse. O remédio para tosse causou alguma coisa? O tratamento não está ajudando. Está matando. Amanhã, 10h45 da noite. Me ajudei aqui! Temos uma infecção se espalhando pelo hospital. Carrega. Pronto. Rouse. Na ponte. Dois. É, no início da semana nós mostramos aqui que houve um aumento significativo na internação de jovens com Covid. A gente volta a falar sobre esse assunto com o infectologista Alberto Chebabo, já está com a gente. Doutor, seja bem-vindo aqui ao Bande Cidade, mais uma vez. A gente falava, doutor, alguns dias que muitos jovens acham que não vão ter problema com a Covid. Agora, os números estão apontando, as estatísticas estão apontando que cada vez atinge mais os jovens a Covid, doutor. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. É verdade, a gente tem visto cada vez mais pessoas mais jovens internadas com a terapia intensiva. Houve uma mudança importante no padrão de internação, que antes eram pacientes mais idosos, e agora com a vacinação, esses idosos têm um risco de complicação, a gente vê cada vez mais pessoas jovens internadas em a terapia intensiva com complicação. Agora, doutor, a gente sabe que desde o início da pandemia foram estabelecidas faixas prioritárias, aquelas pessoas mais idosas, mais velhas, elas recebem antes a vacina, se tem um cuidado até maior. O jovem, mesmo que também esteja morrendo, ele tem a possibilidade maior de enfrentar a Covid, quando contaminado, ou isso não interfere muito? Não, interfere. Na realidade, é tudo uma questão de risco. Quanto mais velho, quanto mais frágil, maior é o risco de complicação, pior é o cliente de morte. Os jovens, ele tem um risco de complicação também, que é menor do que o idoso, mas a gente vê a doença aumentando a proporção dessa hipótese. Quando você tem muita gente infectada, você acaba vendo percentualmente uma complicação maior em números absolutos mais jovens internados. É claro que o jovem, pessoa de 40, 50, até 50 anos, ou até mais jovem, de 30 e 40, ele vai ter uma estrutura que vai conseguir suportar um pouco maior de internação, e, obviamente, a mortalidade desse grupo é menor que numa pessoa de 70, 80, 90 anos, que já tem o organismo fragilizado. Mas, de qualquer maneira, ele tem esse risco de morte acontecendo, e vai estar lá, não sei o que aí, pode estar em privado, pode estar em meditação mecânica. O tempo de internação, normalmente, nessa faixa etária é mais longo, essas pessoas resistem mais tempo até se recuperarem completamente. E, aproveitando para falar também de crianças, doutor, porque desde o início da pandemia, a gente fala muito das crianças, as escolas foram fechadas, as crianças eram vistas como vetores. Como é que está o avanço da pandemia em relação às crianças? A gente não viu, até o momento, aumento de proporção de casos em crianças. Não houve essa mudança de acometimento da doença nessas faixas etárias mais jovens, abaixo de 18 anos, principalmente nas crianças menores. Então, a gente tem visto as escolas voltando, as crianças voltando às aulas presenciais, sem um aumento importante, tanto de casos, quanto de computações e internações nessa faixa etária. Perfeito, doutor Alberto Chebado, tirando todas as dúvidas aqui da nossa audiência. Doutor, muito obrigado por participação aqui no Bande Cidade. Um abraço. Um abraço. A gente continua de olho, claro, nos casos de Covid. E vamos falar aqui sobre solidariedade. Uma escola de Águas Claras decidiu fazer uma gincana virtual. E ganha a equipe que quer arrecadar mais alimentos, que vão ser distribuídos para a família carente. Com a pandemia, estão proibidas as aglomerações. Com isso, as gincanas nas escolas também tiveram que ser reinventadas. Essa escola transformou toda a diversão online e ainda decidiu ajudar quem tanto precisa neste momento. As 12 equipes participantes ficaram encarregadas de arrecadar alimentos e outros itens para serem doados para instituições carentes. Ideia mais do que aprovada pelos alunos. A gente fez, alguns anos atrás, as gincanas sem a pandemia. E a diversão não mudou quase nada porque continua muito divertido. E o mais gratificante, o mais importante para a gente é estar ajudando quem precisa. Os alimentos estão sendo doados pelos alunos e pelos pais. Para evitar aglomerações, os itens são recebidos em esquema drive-thru. A Fernanda fez a doação dela. Sempre achei que gincana é uma coisa importante para manter a comunidade escolar conectada. Ainda mais num momento como esse, de pandemia, onde parte das crianças estão em casa, parte das crianças estão aqui. Então, é importante por conta disso, para manter esse vínculo, essa conexão. E ainda mais tendo a oportunidade de ajudar essas famílias, que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Então, a gente se sente muito estimulado a participar disso. Os alimentos podem ser doados até sexta-feira. Ao todo, 2 mil estudantes estão participando da edição online da gincana. A ideia é ajudar 12 instituições carentes da cidade. Os pais, a gente está vendo assim, estão muito envolvidos. Tem mães que se juntam com a turma toda e vai no mercado e compra para representar a turma. Eu já fiquei sabendo que estudante foi nos prédios, conversou com o síndico para fazer essa arrecadação. Então, está muito bacana. A gente está tendo um retorno bem positivo, além dessa parte de ajudar o próximo, ainda mais nesse momento. Muito bacana essa iniciativa da Rede La Salle. E ainda em ritmo de boa ação, o Grupo Bandeirantes de Comunicação tem a campanha Bande Contra a Fome, abrace essa ideia. No DF, a parceria foi firmada com a CUFA, a central única de favelas, por meio do QR Code. Está aparecendo aqui, aqui na verdade, para você. É só apontar seu celular para esse QR Code para fazer a doação. Quem tem fome precisa e a gente vai sempre lembrar para você aqui para usar esse QR Code para ajudar quem mais precisa. Sem parecer nas nossas transmissões aqui, tanto na TV quanto na rádio. Então, fique ligado, você vai ser redirecionado para uma página de um parceiro que vai fazer essa boa ação, essa doação. E olha, hoje o toque de recolher no DF completa um mês. Entre os dias 8 e 31 de março, o Detré abordou mais de 4 mil motoristas que estavam nas ruas, fora do horário permitido pelo decreto. Em pouco mais de 20 dias de operação, dos 4.700 motoristas abordados, 154 estavam bêbados, 69 dirigiam sem a CNH e outras 595 pessoas foram multadas por infrações diversas, como dirigir usando o celular ou sem o cinto de segurança. O decreto do GDF, que começou no dia 8 de março, determina o toque de recolher a partir das 10 da noite até as 5 da manhã. Além de orientar a população com relação ao regramento do toque de recolher, que as pessoas têm que direcionar a sua residência ao seu trabalho, a gente também faz toda a questão da fiscalização da segurança viária dos veículos. Então, se o condutor vai ser submetido ao teste de bafônia, se for suspeita de que ele ingeriu bebida alcoólica, se o veículo não tem condições de rodar, se a moto está em desacordo e está gerando muito ruído, a gente também já aproveita e já faz essa abordagem. No total, são quatro viaturas e guinchos do Detran usados em pontos de bloqueios considerados estratégicos. A gente sabe que nesse momento, quanto menos acidentes a gente tiver, quanto menos demanda hospitalar, melhor vai ser para a população, porque os médicos, a Secretaria de Saúde pode se concentrar no combate à pandemia. Essa é a grande ideia. E vejo daqui a pouco música, emoção e homenagem a profissionais de saúde. O Bande Cidade volta daqui a pouco. Mais uma vez estamos aqui com o senhor José Lírio Pontiaguiar, ele que é diretor de uma das mais tradicionais imobiliárias de Brasília há mais de 48 anos no mercado. E aí, senhor José Lírio, como anda o mercado nesse momento? Meu caro amigo Tony, nós estamos atravessando uma crise mundial. Mas nós da JLírio Aguiar, com muita fé em Deus, competência, honestidade e trabalho, estamos rompendo essa pandemia. A JLírio Aguiar vende apartamentos, casas, mansões, prédios, lojas, salas, terrenos e tem tido grande sucesso. É por essa razão que estamos há quase meio século no mercado. Conheça a JLírio Aguiar, fica aqui no Setor Comercial Norte, na quadra 1, no Edifício Brasília Trade Center. O telefone é o 98178-8000. Se você quer vender ou se você quer comprar... JLírio Aguiar. Muito obrigado, Lírio. Vem. Uma amiga precisa de ajuda. Sou da família da paciente. O que posso fazer? Pode pagar a conta do hospital. Eu quero me apresentar, mas eu preciso saber quanto vai ser o meu pagamento. O mestre da luta dá seu primeiro passo em direção à fama. Neste sábado, logo após o Jornal da Band, Bruce Lee, a lenda. A alta no preço do milho e da soja tem deixado produtores de leite daqui do DF preocupados. A despesa aumentou quase 24% no último mês. O leite produzido por 15 vacas aqui na pequena propriedade do Elvécio é a matéria-prima para queijos frescos e iogurtes naturais, vendidos em várias cidades de Brasília. Vendemos produtos nas feirinhas, para o consumidor, como a gente faz de uma forma artesanal. Então, nós fazemos produtos aqui com qualidade. E em tempos difíceis como este, em plena pandemia, vale a pena se adaptar para manter o negócio. Nessa propriedade nossa aqui, nós aproveitamos tudo, né? Desde o esterco da vaca, todo o esterco aqui a gente junta tudo, que é para ir para as capineiras, para os piquetes. Porque o adubo também tem subido demais. Para ter um leite de qualidade e bem produtivo, a rotina das vacas precisa ser controlada, com uma boa alimentação no piquete. O problema é que os ingredientes, como a soja e o milho, que compõem a ração, estão mais caros. E isso prejudica o resultado final do produtor. Às vezes diminuindo para poder tentar segurar até ver onde é que vai isso. A gente está tentando manter, né? Para não parar com atividade. Você vê, eu vivo desse pedaço de chão aqui. Então, eu não posso. Eu tenho que me adequar ao sistema, né? Tentar manter o que tem, até na hora que passar por isso aí, para a gente poder investir para aumentar. Segundo pesquisa conjunta do CPEA e da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o custo de produção da pecuária leiteira sofreu alteração, chegando a um aumento de 28% nos últimos 12 meses. O principal motivo da elevação nos custos de produção são dois principais fatores, né? O primeiro é o aumento dos custos dos grãos, né? E também os insumos agrícolas, né? Utilizados no cultivo das pastagens e das silagens, dos alimentos fornecidos para esses animais, que também tiveram um aumento expressivo. Mesmo com um cenário tão ruim, os 10 hectares do produtor Elvésio são a sua paixão. E desistir? Jamais! Enquanto Deus me der vida, eu vou estar aqui produzindo. A Orquestra Filarmônica de Brasília fez uma apresentação para homenagear os profissionais da saúde que estão na linha de frente no combate ao coronavírus. A homenagem aconteceu no Hospital Regional da Asa Norte, que é referência no tratamento de pacientes com Covid-19 no DF. Foram 20 minutos de apresentação para os trabalhadores da unidade e pacientes que acompanhavam pelas janelas dos andares. O concerto ocorreu meio-dia no Jardim Central da Unidade. O presidente da orquestra disse que o concerto é uma forma de agradecimento a todos os profissionais que se arriscam diariamente lutando contra a Covid-19. E com essa bela homenagem, o Band Cidade 1ª edição vai ficando por aqui. A gente vai chamando o nosso amigo Bruno Mendes, já está aquecendo para o Donos da Bola, para trazer muitas informações. Rapaz, e o que foi aquele jogo do Neymar, hein? Jogou muito bem, Bruno. Conta para a gente. Boa tarde. Exatamente. Muito boa tarde, Rodrigo Orengo, a todos os nossos queridos telespectadores. Champions tem mostrado grandes jogos e, mais uma vez, o Paris Saint-Germain. Foi a reedição da decisão da Champions League da temporada passada e vantagem agora para o time do nosso querido e glorioso Neymar Júnior. E também definições no Candangão. Já tem time rebaixado, próxima fase aí. Como é que está o Candangão ainda, hein, Bruno? Parece que o Gama acabou praticamente se livrando aí de um rebaixamento. Vai classificar para a próxima fase. Nesse regulamento esdrúxulo que o futebol de Brasília conseguiu arrumar. Tem time que fez muita pontuação e que pode cair para a 2ª divisão da cidade. Mas Formosa e Sobradinho já estão rebaixados para a 2ª divisão do futebol local. Sobradinho fez um ponto e o Formosa não fez nenhum ponto. Então, são times que realmente merecem cair para a 2ª divisão local. E tudo isso e muito mais agora nos Donos da Bola. Bruno Mendes. Valeu, Bruno. Valeu. Forte abraço. Rodrigo Orenho que volta amanhã, meio de 30, com mais uma edição do Bande Cidade, aqui na Bande Brasília. Donos da Bola está no ar.